Salve família! Muito bom dia! Diogo Medeiros na área e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo deste canal. E hoje é dia de carro vlog, rapaziada! É isso mesmo! Eu estou aqui na freguesia de Repeses, que é uma freguesia bastante conhecida aqui em Viseu. E nós vamos dar um rolezei e mostrar esse barro aqui para vocês também. Fechou? Então é isso aí, vem comigo! Então bora começar mais um carro vlog aí para vocês. Repeses é a freguesia onde eu trabalho, galera. Por isso eu quis gravar esse vídeo. Todos os dias realizando esse trajeto aí. E como de padrão, esse vídeo vai ser mais narrado. Então enquanto nós vamos trocando ideia, vocês vão curtindo a vista aí de Repeses. Fechou? Então curte aí um pouquinho. Próximo dia! Bom, vamos começar então descomplicando um pouco o termo freguesia. Freguesia é um conjunto de ruas e casas, nada mais nada menos do que nossos famosos bairros aí no Brasil. Mas diferente do Brasil, aqui em Portugal, cada freguesia é representada por um órgão de poder que representa a junta de freguesia. A junta possui um presidente que toma as decisões necessárias para o bom funcionamento da freguesia, ou seja, para o bom funcionamento do bairro que ele representa. Isso fica bastante claro quando andamos por qualquer freguesia e percebemos a sua organização, a boa sinalização dos locais públicos, as praças e também os parques muito bem cuidados e etc. Conforme vocês estão vendo no vídeo, Repeses é um local bem tranquilo. Apesar de ter bastantes prédios, tem também bastantes casas, algumas delas no estilo de roça aí no Brasil, com aquele quintalzão, com algumas plantações e tal, sabe? Se liga nessas casinhas aí, fala que não lembra um pouquinho das casas do interior de Minas Gerais, né? Aí do nada entra em umas ruas mais estreitas e tal. O interessante dessa rua aí, vocês vão ver um pouco mais à frente, elas são um pouco estreitas e tal, mas depois ela do nada sai nessa ruazinha desse prédio aí. E o interessante dessa rua, percebam para vocês verem, essas árvores que estão à esquerda aqui, mas depois logo à frente elas têm os dois lados da rua. Eu não sei o que é isso, rapaz, parece laranja, não sei. Eu não desci aí para ver o que é não, mas assim, eu já passei nessa rua aí algumas vezes e esse pé geralmente está sempre carregado assim. Eu não sei se essas frutas aí realmente dá para comer e tal, se você é morador aí de Viseu ou então aqui de Portugal e sabe qual que é essa fruta aí, comenta aí para a gente fazendo favor, porque realmente eu não sei. E comenta aí também vocês, o que vocês estão achando aí de repeses, quais são as suas primeiras impressões, né? E já aproveita para curtir esse vídeo, caso você também esteja curtindo o vídeo e o canal, aproveita para se inscrever também. E não esqueça de ativar o sininho de notificações para que você fique por dentro dos meus próximos vídeos. Então bora curtir mais um pouquinho aí de repeses. A repese também está bem pertinho de um deslocamento. Um dos locais mais frequentados pelos cidadãos de Viseu, o shopping Palácio do Gelo e também do centro de Viseu, cerca aí de nem 2km de distância, com 5 minutinhos de carro. O local tem vários cafés, mini-mercados e também tem um supermercado de porte maior. Tem também restaurantes, padaria, farmácia, clínica médica, concessionária de carro, academia, que na verdade eles chamam aqui de ginásio e, por curiosidade, é o ginásio onde eu trabalho. E também tem até um mini-estádio. No quesito educação, tem aí jardim de infância, ensino fundamental, que eles chamam aqui de primário, ensino médio, que eles chamam de secundário e também tem o Instituto Politécnico de Viseu, que é uma das faculdades aqui. Música 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 É isso aí galera, eu vou ficando por aqui, coloque aí nos comentários para a gente o que você achou dessa freguesia, deste bairro e se você ainda não é inscrito no meu canal, então já fortalece o canal aí, já clica em curtir, clica também em se inscrever e não se esqueça de ativar o sininho de notificações para que você fique por dentro dos meus próximos vídeos, fechou? Eu estou tentando aí manter para vocês uma média de um vídeo por semana, então fortalece o canal aí, que você impulsiona a eu querer gravar mais vídeos aqui para vocês, fechou? Então é isso galera, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, valeu, valeu! Música